Uma outra imagem que também repercutiu pelo Brasil, aliás a imagem é tão forte que a gente congelou a imagem no momento do acidente com um garotinho de apenas 9 anos de idade, mas quem vai trazer os detalhes é o Celso Kinder, boa noite Boa noite a você meu amigo Samuel Sintra, a todos os nossos amigos internautas, telespectadores que nos acompanham aqui pelo JR23 nessa noite de terça-feira, olha realmente a imagem é chocante como você colocou Samuel Sintra não é uma imagem que nos agrada verificar realmente, são fortíssimas, câmeras de segurança mostram o momento em que uma criança de 9 anos é atropelada por um carro no bairro Vila Nova aqui em Franca o acidente aconteceu na tarde de ontem segunda-feira, pelas imagens é possível ver a criança atravessando a faixa de pedestres correndo e sem olhar se vinha algum carro, o semáforo estava aberto e o motorista que seguia pela rua voluntária o Arnaldo de Vilhena não conseguiu frear a tempo, o menino foi arremessado a vários metros e caiu com tudo no chão durante o socorro ele estava chorando muito e gritando de dor, a vítima foi levada para o plano de socorro infantil com escoriações no corpo, felizmente nada mais grave veio acontecer, não é Samuel? Pois é, inclusive a gente fez aí essa edição na imagem exatamente porque a pancada é muito forte, a imagem ela é muito violenta então é claro que a gente lamenta essa situação e ao mesmo tempo ainda bem que essa criança ela teve ferimentos aí leves considerados pelo impacto da batida, pelo impacto desse atropelamento aliás em Franca infelizmente também a cidade tem sido alvo e tem sido uma das cidades que lidera rankings em virtude dos atropelamentos, algo que chama também bastante a nossa atenção então é só